Bom pessoal, procurando o personagem aqui pela cidade de Parnaíba, nós encontramos uma figura incrível que você vai conhecer já já. Mas olha só onde nós estamos. Pneu, equipamento ali, um famoso macaco, né, pra levantar o carro, macaco hidráulico e tal. Mais pneus ali, ó, pneus de caminhão, olha só, pneu de caçamba, coisa pesada. O que você acha que nós poderemos encontrar aqui numa borracharia? Homens trabalhando, lógico, homens fortes, servidos pesados. Bom, vou revelar pra você, a nossa figura de hoje é uma mulher, ali está ela. A nossa personagem de hoje é uma figura feminina. Agora, o que tem a ver uma figura feminina aqui numa borracharia? Essa pessoa que está aqui já vem há muitos anos trabalhando como borracheira. Existe essa profissão de borracheira ou é só borracheiro? Eu não sei, eu sei que a gente trabalha nela, né? Qual é o seu nome? É Ana Célia do Santos Pereira. Ana Célia é a nossa personagem de hoje. Bom, aqui era pra ser borracheiro, né? Mas a Ana Célia faz esse serviço pesado. Ô Ana Célia, serviço pesado é esse, hein? É, montar, desmontar pneu, é... Bicicleta, né? Não, de carro. De carro? É. Bom, mostra suas mãos, mostra as mãos. Mostra as mãos, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, tá bem, um tecido bem grosso da sua pele. Isso aqui significa que você pega no pesado? Pega, pega bastante. Agora, aqueles pneus ali de caminhão, pneus de carros, que tem aqui, você faz o serviço de consertar a roda do carro, como é que funciona aqui o seu trabalho? Eu faço, mas caminhão não, até carro de passeio, D20, pra baixo, de moto, tudo eu faço, mas de caminhão já não mexo não, que é mais pesado. Agora, quando o motorista chega aqui, que encontra com uma figura feminina, ele dá meia volta, entra no carro e vai embora ou ele confia no seu trabalho? Não, já tem cliente que só quer fazer comigo, não quer fazer com os outros, não. Sério? Eu tenho mais confiança. Quanto tempo você já trabalha na borracharia? Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos, pega no pesado? É. Agora, a gente sabe que mulher, toda mulher, independente do trabalho, tem a sua vaidade, né? De colocar um esmalte na unha, esse tipo de coisa. Você não usa ou só usa depois daqui? Não, eu não gosto muito, não, dessas cores, não. Dessa vaidade, você não gosta? Não, só simplesmente. Como é que partiu esse desejo de trabalhar numa borracharia? Foi quando meu pai alugou uma, aí eu fiquei olhando, aí me interessei, aí acostumei e fiquei pegando no pesado mesmo. Então, quer dizer que o cliente, quando chega aqui, que dá de cara com você, já confia logo? Confia, confia. Não tem... já tem uns que já não quer com os rapazes, quer só comigo, aí já disse que o meu serviço é melhor, disse que eu faço melhor do que os rapazes. Faz com mais cuidado? Faz. Mais delicadeza? É. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui apresentando aqui no nosso quadro sempre personagens e hoje nós encontramos a Ana Célia, não é? É. A Ana Célia, quantos anos? Eu tenho 34. Desde quanto trabalha aqui? Eu acho que eu tinha meio uns 15, por aí. 15 anos, desde novinha, trabalhando como borracheira, é ou não é uma personagem para a gente destacar aqui no nosso quadro? TV Tudo de hoje, mostrando o trabalho da Ana Célia. Eu acho que... Eu acho que...